Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade, tá muito top. Acabou de vazar o Ouro Royale aí, eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo. E a gente vai tá falando também sobre a Loja Misteriosa. Então, se você já gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra geral. Assiste até o final pra não perder nenhuma novidade e bora lá. Pra começar, galera, eu quero falar um pouco sobre o Ouro Royale. Esse é o Ouro Royale, Madame e Venena. Acabou de vazar aí, crédito ao Free Fire News, que achou essa imagem nos arquivos. E esse Ouro Royale tá bem maneiro. Na minha opinião, ele é um dos Ouro Royales mais bonitos que já tiveram até agora. Pelo menos assim na imagem. A gente ainda não tem a imagem da skin completa, porque elas estão separadas no arquivo. Mas dá pra ver esse chapéu aí nos arquivos do jogo e a gente já tem uma noção dessa skin. Esse chapéu do lado aí do tubarão. Então ela tá bem bonita. Ela tem sim uma temática de Halloween, né? Porque ela tem essa caveira e tal, essa cor preta e branca. E a gente ainda não tem a versão dela masculina pra loja de tokens lá, né? Os tokens vermelhos que vão ser... vão provavelmente chegar junto com ela. Não é confirmado, mas sempre tá chegando uma versão masculina e outra feminina aí juntas. Quando a feminina vem no Ouro Royale, a outra vem na loja de tokens. Outra novidade é a questão da loja misteriosa. Vazou essa imagem aí. Doces ou Travessuras em breve. E aí no fundo a gente tem essas duas skins que estão na tela de carregamento. E são as possíveis chegadas aí da loja misteriosa. A gente tá entre essas duas skins, que é um casal aí bem diferente até, e são skins bonitas. Ou as skins do Frank Stein, que também estão na tela de carregamento. Estão aparecendo aí pra vocês. São alta probabilidade que tá sendo discutida pra ser a loja misteriosa. Então lembrando que essa loja misteriosa vai chegar no dia 23, se a Garena não adiar. Tudo indica que no dia 23 a gente vai tá chegando aí essa loja misteriosa. E vai ser show de bola. Vai ter vários itens. Vai dar pra comprar o passe bem barato. Então se você tá com diamantes, guarde aí pra você tá podendo gastar nessa loja misteriosa. Qualquer outra novidade da atualização ou do jogo eu trago aqui pra vocês. E esse é o vídeo de hoje. Já se inscreve no canal e compartilha pra gerar o novo Ouro Royale e a loja misteriosa. E é nóis. Valeu, valeu.